O ministro da Fazenda ainda afirmou que em 2015, repasses para pagamentos de programas sociais não tiveram atrasos. Não há pedalada, não há pedalada. Nós estamos preparados para, evidentemente, enfrentar despesas do passado, que nesse trabalho de equilíbrio nós já temos tratado, ao longo desse ano nós temos pagos, despesas de anos anteriores, isso é normal, isso acontece às vezes que se faz um reequilíbrio, você faz esse trabalho. E esse trabalho é importante para botar a casa em ordem, para a gente poder ver as coisas como flareda e poder seguir em frente.